A editora Perspectiva, compondo a série Debates Literatura, lançou há algum tempo a personagem de ficção, que é uma grande base, uma referência, uma fonte de grande valia para as pessoas que se interessam pelas ciências humanas, o universo literário, o teatro, a construção de histórias e como tudo é formado em termos de um aprofundamento, em outras percepções, ideias, análises. Um livro curto, que pode ser até intitulado como Bolso, mas que tem uma imensa serventia. No campo do vocabulário, na busca, em cada citação. E os seus organizadores dispensam maiores apresentações, mas é importante citá-los. Antônio Cândido, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes. Todos eles, com porções individuais de suas publicações, seus trabalhos ímpares, premiados, reconhecidos, trazem nessa publicação uma grande contribuição para estudos. Aquilo que é mencionado muitas vezes, mas que abre para um campo maior. Ou seja, não é um livro em que a pessoa, numa primeira vez, ou apenas de conhecer aquilo que é apresentado aqui, já vai aprender de imediato. Mas sim, é um incentivo à busca, a um estudo mais extenso. E, inclusive, a trazer maiores opiniões, complementos, continuidades. Por exemplo, qual seria o quadro atual, o cenário da literatura brasileira? Como é o andamento dos textos teatrais, da formação, da criação de personagens, da contribuição, do olhar dos escritores? Quais são as histórias que o público leitor procura, aceita, gosta, prefere ou sente falta? Pois é, é um livro que traz o início de grandes estudos que podem proporcionar, mesmo diante da tecnologia ou, talvez, graças a... Os capítulos também são muito importantes de serem aqui lembrados. O prefácio do próprio Antônio Cândido, aqui pelo menos um trechinho. O livro seguinte reproduz com o mesmo título, o boletim número 284 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, publicado em 1964. Nascido de uma experiência de ensino, julgo oportuno reproduzir a parte do prefácio que explicava a sua elaboração. E por aí ele se estende, apresentando o que, no mínimo, é uma história curiosíssima, muito interessante. Um olhar repleto de uma vivência, de uma experiência ali marcada e não apenas uma opinião solta. Os demais capítulos e seus títulos, localizando literatura e personagem, por Anatol Rosenfeld. A personagem do romance, o próprio Antônio Cândido, em mais uma brilhante participação. A personagem no teatro, o Déstio de Almeida Prado, que foi um grande crítico. As personagens cinematográficas, de Paulo Emílio Salles Gomes. Portanto, todos esses capítulos, as personagens aqui citadas, elas possuem uma interação, uma intertextualidade. E, por sua vez, a literatura também é lembrada, seja na sua formação, na sua existência, ou também aqui, no que pode proporcionar em cada personagem apresentado. Vale muito conhecer um livro que não cai em desuso tão facilmente. E se, por algum motivo, existe essa possibilidade, é sinal de que há algum argumento que seja mais consistente. Então, a personagem de ficção aqui, da série Debates sobre Literatura.